De hoje até domingo acontece em Brasília a segunda conferência nacional de políticas públicas e direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Eles vão discutir os desafios enfrentados pelo público LGBT. Ao vivo do encontro, a repórter Daniela Almeida tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Lúcia. O tema da segunda conferência nacional é por um país livre da pobreza e da discriminação. Promovendo cidadania de LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Sobre o evento eu converso agora com Nadine Borges, que é secretária nacional de promoção de direitos humanos da SDH, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Nadine, o governo federal tem conseguido garantir políticas públicas sobre esses temas? Boa noite. Nós estamos aqui num momento hoje todos muito felizes com a gestão da presidenta Dilma, da ministra Maria do Rosário, de realizar uma segunda conferência no Brasil, que a primeira já foi algo inédito, porque não é comum, uma conferência nacional para tratar exclusivamente das políticas voltadas para a população LGBT. E o tema dessa conferência de erradicar a miséria, assim como é a meta do governo Dilma, para nós isso é muito emblemático, porque nós tivemos alguns avanços que devem ser comemorados no ano 2011 e que ajudou bastante a causa da população LGBT, mas temos ainda desafios. Secretária, e qual a programação até domingo? O evento está sendo aberto neste momento? Neste momento, agora, até domingo, amanhã nós temos diversos painéis, presença de especialistas, militantes, pessoas representando o governo da sociedade civil, amanhã durante todo o dia. Sábado, nós vamos ter os grupos de trabalho, que são momentos de discutir a política, mesmo na área da educação, da saúde, direitos humanos, segurança pública, e aí no domingo a plenária final. E o mais importante é que o que for deliberado nessa conferência vai orientar o governo federal, os governos estaduais e municipais, para pensar em políticas públicas para a população LGBT. Inclusive, Nadine, vai ser lançada uma revista aqui na segunda conferência? Hoje nós temos uma revista, posso mostrar aqui, uma revista temática, voltada para a população LGBT, com diversos artigos que falam dos avanços. Dentre eles, eu queria citar, eu acho que é importante, a decisão do STF, do STJ, este ano, que reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo, mas também o Disque 100, o serviço gratuito da Presidência da República, para fazer denúncias de direitos humanos, é gratuito, pode ser de qualquer telefone, em qualquer momento. Outra coisa importante é a cooperação com a Secretaria Estadual de Segurança Pública para enfrentarmos as práticas homofóbicas do nosso país. Obrigada pela sua entrevista, secretária. Mais informações e notícias sobre a segunda conferência nacional LGBT estão disponíveis no site da Secretaria de Direitos Humanos. Obrigada, Daniela. Obrigada, Daniela.